A AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Que se tu brotar na casa, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Bota a cara no tempo pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não A AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu brotar na casa, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não A AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu brotar na casa, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Bota a cara no tempo pra tu ter estresse E as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu brotar mais alta, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não Iguarela, eu mostro mais meu pé Se eu dormir em seu canal